Olá, você acompanha conosco a partir de agora uma conversa com a senadora Anamélia. O nosso tema são as perspectivas para 2015. Isso porque o ano político já começou agitado. Os comentaristas da área econômica e da política preveem um ano difícil para o país. E aqui no Congresso Nacional, as articulações, as organizações de blocos partidários em torno de ideias e projetos começam a ganhar corpo. E é sobre tudo isso que nós conversamos agora com a senadora Anamélia. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Esse final de semana, dia 1º, quando foi posse já a eleição da mesa, já foi um momento impactante. No Senado a gente teve uma disputa significativa com a reeleição do senador Renan Calheiros. E na Câmara, para o Partido dos Trabalhadores que está no Palácio do Planalto, uma surpresa. O PMDB se acomodou de uma forma diferente do que seria a expectativa do PT, de tal sorte que não há um representante do Partido dos Trabalhadores nem na mesa diretora da Câmara. Isso tudo é muito atípico. Como é que a senhora acha que isso reverbera na política e principalmente no Senado Federal? O Senado passa a ser o grande interlocutor com o Planalto? O que isso muda no cenário político, esse resultado logo da primeira semana de fevereiro? Bom, primeiro que nós temos que entender esse processo como dentro do sistema democrático. O PMDB da maior bancada é o que tinha o partido para indicar. O senador Luiz Henrique recebeu o meu voto, o meu apoio, trabalhamos intensamente para fazer a renovação na casa. Penso que a sociedade está desejando isso. A gente vê nas manifestações, quando as redes sociais falam e expressam a sua vontade. Encerrada a eleição, a disputa, eu até admirei, eu acho que a frase certa do presidente Renan Calheiros, que foi reeleito, é uma página virada, isso já é passado. E é assim que tem que ser um líder político democrático. E também dar, ouvir a maioria, mas também dar espaço à minoria. E a democracia pressupõe o respeito às minorias. Nós vamos conviver aqui com as responsabilidades que temos de todos os lados. Quem apoia o governo e quem é de oposição. Ou, no meu caso, há um grupo expressivo também chamado Senadores Independentes, cujos partidos estão na base do governo, mas nós temos uma atuação aqui independente da orientação do governo e independente da orientação da oposição. Nós não votamos de um lado nem de outro, nós votamos com a consciência e sintonizados com o que, às vezes, o próprio eleitor nos cobra para que façamos dessa forma. E a democracia, portanto, se consolida na medida desse exercício. Agora, nós teremos desafios enormes porque não podemos retardar questões urgentes, como reforma eleitoral, vamos ter financiamento público de campanha, vamos ter fim da reeleição, aumento do prazo de mandato, isso vai ser isonômico, presidente, governador e prefeito. Como vai se dar isso? Temos que fazer isso logo. Segundo, temos que ter um compromisso com o exame das medidas que o governo mandará para o Congresso que tratam do ajuste fiscal. O déficit que nós tivemos no ano passado é inacreditável, depois de um superávit surpreendente em 2013. E agora, se o resultado também da balança comercial... A má gestão acabou impactando sobre vários setores. O mau desempenho da balança comercial, a falta de credibilidade do Brasil como país fora, provocado pelo escândalo da Petrobras, do Petrolão, exige de nós também compromisso com uma investigação rigorosa, mesmo que nós tenhamos a confiança de que o juiz Sérgio Moro, nesse processo, está agindo com muita ética, com muita descrição, como convém. O Ministério Público Federal, da mesma forma, e a Polícia Federal, na investigação. Então, felizmente, nós estamos diante de um cenário em que essas instituições estão funcionando. Nós, como instituição, temos a obrigação também de investigar, que é a investigação parlamentar. A CPI, ou CPMI, quando é mista entre Câmara e Senado, tem essa função também. E eu serei signatária de todas as CPIs que estiverem na casa, mas sempre preocupada e chamando a atenção dos meus colegas aqui, para que tenhamos responsabilidade com essa investigação. Já há uma movimentação da oposição em colher assinaturas para três CPIs, BNDES, Petrobras e Setor Elétrico? Eu assinarei todas elas. Ainda não chegaram às suas mãos. Assinarei todas elas. Não chegaram às minhas mãos, mas assinarei todas elas. Nós temos que exercer o papel de órgão fiscalizador do Poder Executivo. Essa é a essência do regime democrático e essa é a competência que nós temos constitucional, determinada pela Constituição. Se nós não cumprirmos o que está escrito na Constituição, e nós é que escrevemos, então nós somos os primeiros a ter a obrigação e a responsabilidade de respeitar a Constituição. Agora, a reforma política já foi tema do discurso do senador Renan Calheiros quando reeleito a presidência do Senado. Também foi o discurso do nosso candidato, Luiz Henrique, que era o compromisso. Nós vamos, já começamos, este grupo que apoiou Luiz Henrique, mais de 31 senadores e senadoras, nós já começamos a trabalhar no sentido de fazer uma compilação de todas, foi sugestão do próprio senador Luiz Henrique, de todas as matérias relacionadas ou relativas à reforma eleitoral e política, porque nós vamos ter aqui no Senado 16 partidos representados, 16. A Câmara terá 28 partidos representados. Isso é mais ou menos como o Ministério da Presidente Dilma. Brinca-se que é o número 2, então ela não chama pelo nome, que não dá para lembrar, quase 40 ministros, ela chama o número 39, o número 38, o número 37 e tal. Então, brincadeira, mas é essa a realidade. Então, 16 partidos aqui, você tem que até decorar todos os partidos que estão aqui representados. Quais são os senadores que representam 16 partidos políticos? A própria mesa do Senado tem que fazer um exercício enorme. Então, nós temos que acomodar isso. A proliferação de partidos serve o país? É apenas um exercício de você ter mais um partido para ser uma agenda de aluguel? ou para você desidratar o PMDB, ou desidratar o PSDB, ou outros partidos? É um motivo de reflexão na reforma política. Você tem que fazer essa reflexão, porque senão... Operacionalmente, tanto é que acabam se formando os blocos. A Marina Silva não conseguiu fazer o partido dela, a rede de sustentabilidade. E aí foi fácil para outros fazerem. Então, é justo. Eu defendo isonomia. Justiça é para todos. Não é para privilegiar um ou outro dependendo, digamos, do humor, ou do gosto, ou do prazer do dono do poder. Isso não é democracia. Nós não vivemos numa época dos coronéis, nós vivemos num regime democrático, então, temos que ver isso. Não se trata de inibir, mas se trata de criar algumas condições, pré-condições, para que o partido político, para ser constituído, tenha que obedecer determinadas exigências ou determinadas regras. Senadora, as questões ligadas à reforma tributária e pacto federativo, também o país está em xeque em relação a isso, porque são questões recorrentes, mas que não conseguiram ainda desenvolver. A senhora está mais esperançosa nesse ano? Olha, nós estamos numa situação limite da federação. Limite. Quando você vê a prima rica da federação, a União, ter um déficit gigantesco, como registrou em 2014, você imagina como é que estão os estados e os municípios que são os primos remediados e os primos pobres da federação. Os estados, os governadores que foram eleitos ou reeleitos, estão com sérias dificuldades. No meu estado, o Rio Grande do Sul, o governador José Iru Sartori, do PMDB, que eu apoiei, terá dificuldade, neste primeiro trimestre, de pagar a folha dos servidores. Esse é um estado extremo, que na história do Rio Grande do Sul, há muitos anos isso não acontecia. Então, veja só, se os estados estão vivendo isso, se a União está com esse endividamento, e se virar para cá um pacote para aumentar a receita, nós temos que condicionar. Bom, vai aumentar a receita e a despesa. Como é que gastou tanto em cartão corporativo? O que o governo fez com a dinheirama que gastou? Onde foi o dinheiro? Uma transparência. Não há transparência. Cartão corporativo não tem transparência. Tem muita gente lá, mas é pouco isso aí no conjunto, não é, é um problema, é do, como dizer, de grão em grão, a galinha enche o papo, um ditado bem popular. Mas o quê? Para significar que é das pequenas coisas, você chega às grandes. Quem não respeita uma pequena coisa, certa ou errada, você não vai também ter com as grandes a mesma responsabilidade. Então, é preciso ter um compromisso com o dinheiro público, que está faltando na área médica, está faltando na questão da saúde, na educação, na logística, nós continuamos deficientes. Então, nós temos que cuidar disso. Segurança pública, realmente, o país está em xeque, né? O país está em xeque. E as suas instituições também estão em xeque. Eu espero que a população olhe para esta casa, mas dependerá muito desta casa para que a população não venha bater na porta de novo, pedindo que isso seja fechado. Eu espero. Senadora, obrigada pela sua entrevista aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Rormann. Você é nosso eterno convidado a dar sugestões, fazer críticas aos nossos programas. E, para isso, ligue 0800-612211, ligação gratuita. Se quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br.tv. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto